Fala, torcida do Fogão! E aí, galera! Tudo bem com vocês, pessoal? Ansiosos? Nervosos? Cara, bate aquela tensão, bate aquela ansiedade da gente. Dá dia 17, dá dia 18, mas não dá dia 15 às 16 horas. É, galera! É hoje! É hoje! Hoje é o dia do acesso! Hoje, um ano em 90 minutos, porque o Botafogo hoje pode sacramentar a sua volta à Série A, aquele martírio todo que nós tivemos durante esse ano inteiro, não só esse ano inteiro, ano passado também, pode acabar hoje. Hoje pode ser a volta por cima de um gigante. O gigante está voltando à Série A de onde nunca tinha que ter saído. E eu espero que nunca mais saia. Eu espero que o Botafogo volte para a Série A com uma postura de clube gigante como ele é. As coisas parecem que estão se encaixando dentro do clube. Então, eu espero que hoje seja o último dia daquele sofrimento, daquela ansiedade. Que o Botafogo agora volte a alegrar a sua torcida. E por falar em torcida, esperamos um grande público no Newton Santos hoje. Sabe para quê? Jogo do acesso, Botafogo e Operário pré-jogo aqui no canal do Anderson Mota. Jogo do acesso, Botafogo e Operário pré-jogo aqui no canal do Anderson Mota. Vamos lá, galera. Não são inscritos. Inscreva-se no canal, ative o sininho e me ajude a chegar a 6 mil inscritos. Show de bola, galera. Vamos falar um pouquinho do jogo, cara. Jogo nervoso, né? Jogo tenso, Botafogo e Operário pela 36ª rodada da Série B. Lembrando que o Botafogo agora é vice-líder. O Curitiba venceu ontem na bacia das almas o Brasil de Pelotas e passou a gente. Porém, um simples empate. Um simples empate nos coloca na Série A e nos coloca na liderança. Mas, na boa, o jejum para ganhar e para ganhar bem. Vamos falar do time do Botafogo que tem voltas importantes ao time, né? O técnico Anderson Moreira vai contar com as voltas do Carly e do Xai. É, Carly e do Xai. Então, galera, o time base, né? Diego Loureiro, Daniel Borges, Joel Carly, Canu e Hugo. Está dizendo que o Hugo joga. Luiz Oiyama, Pedro Castro e Xai. Marco Antônio do lado direito, Diego Gonçalves ou Varley do lado esquerdo e o Rafael Navarro lá na frente. Seguinte, galera, jogadores pendurados. Jogadores que se tomaram em cartão amarelo não enfrentam o Brasil de Pelotas. Diego Gonçalves, Pedro Castro, Marco Antônio, Diego Loureiro. Tem mais ainda, hein? Tem o Ronald e ainda... É, e o Carlinhos. Esse é o time do Botafogo. Vamos falar do Operário um pouquinho? Galera, o Operário, ele não botou ainda o time dele, né? É uma surpresa o time do Operário. Não tem escalação do Operário, por enquanto, aqui no lance, né? Então, o que a gente pode pensar aqui? Pensar que o time do Operário pode vir com algumas mudanças, né? Deixa eu tentar buscar aqui. O time do Operário é um time que não vem com o Thomas Bastos e o Leandrinho. São dois jogadores que passaram pelo Botafogo. O Leandrinho, então, né, cara? O Leandrinho é aquele jogador que passou metade da carreira dele machucado. É impressionante. Mas é um time que já não cai mais. Então, é um time que vem mais leve, né? É um time que vem com dever cumprido. A prova de escalação deles. Esse Thomas é um jogador muito perigoso. O Paulo Sérgio é aquele jogador que gosta de fazer gol contra a gente, né? Mas hoje nada vai acontecer, porque o time do Botafogo hoje, ele vai jogar com o apoio de mais de 20 mil torcedores apoiando, gritando, fazendo uma grande festa no Newton Santos. Eu espero que esse time, ele saiba distribuir alegria para a torcida do Botafogo. Saiba recompensar a galera que foi, a galera que está fazendo o esforço para estar no Newton Santos hoje. Um ano de pandemia, um ano difícil, que quem sabe pode virar um ano, não alegre, Botafogo, mas um ano de alívio para a torcida alvinegra. Nós precisamos respirar aliviado. Passamos por um momento difícil. Para para pensar. De três gigantes da Série B, apenas um vai subir. O Botafogo, o Cruzeiro não, o Vasco não. Olha a Série B ano que vem, com o Grêmio aí. Quem sabe Bahia ou São Paulo? Olha que Série B difícil e o Botafogo está saindo disso. O Botafogo sai para nunca mais voltar. É isso que eu peço. Isso que eu peço encarecidamente. E hoje, ó, tem gol do Navarro, tem gol do Chá, hein? Para você, quanto vai ser o jogo? Cara, para mim vai ser 2x0 o Botafogo. 2. Para você vai ser quanto? Acaba hoje o martírio, se Deus quiser, meus amigos. Estou partindo para o Newton Santos, hein? Espero vocês lá. Conto com a presença de todo mundo. Meus amigos, grande abraço, saudações alvinegas. E, ó, fui aquele abraço, galera.